As torcedoras do Foz do Iguaçu Futebol Clube terão acesso livre ao jogo desta terça-feira, 31 de janeiro, mediante doação de 2 kg de alimentos não perecíveis. A ação pretende acolher a torcida feminina do Azulão da Fronteira, mostrando que as mulheres também têm lugar no futebol. Além da contribuição com a boa ação, o time convida a torcida a se aproximar ainda mais do campo. O jogo tem início às 8 da noite e o adversário da vez é o Independente Futebol São Joséense, time de São José dos Pinhais. As doações adquiridas serão repassadas para as famílias atendidas pela Legião da Boa Vontade em Foz do Iguaçu. Então, a respeito do público feminino, acho que isso aí é legal, é excelente para o futebol, né? A gente é um espetáculo à parte, a gente viu ali alguns jogos do Paranaense, esse Atlético Paranaense com o Foz mesmo foi um jogaço, assim, em termos de espetáculo. Acho que isso tem que acontecer mais, o público feminino comparecer, até para o homem também entrar um pouquinho mais, se ajustar um pouquinho mais em relação à tua vida pessoal, a saber que tem que respeitar o espaço de cada um, acho que isso aí é legal. Em relação ao convite da torcida nossa, a gente continua acreditando, espero que a nossa torcida compareça, acredite. A gente sabe que ainda não engatamos resultados seguidos, mas se Deus quiser a gente vai fazer um bom jogo amanhã e a gente espera que o público compareça e nos ajude.